Bom, pessoal, deixa eu trazer para vocês aqui mais informações sobre o grupo, né? Que devia ser considerado um grupo terrorista, na verdade, né? Porque as ações do MTST com apoio de Guilherme Boulos são ações de grupos terroristas. Vamos à matéria, eu sou Fagundes, hoje são 24 de setembro de 2021, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Olha só, líder do MTST, Boulos, promete novas invasões como a da Bolsa de Valores. Presta atenção, gente. Essa é a forma deles de reivindicarem um suposto governo malvado. Como é que eu reivindico isso? Destruindo a economia, destruindo o país. Você vê que é engraçado? A ação deles de reivindicar um governo que está acabando com o Brasil é justamente acabar com o Brasil. Não é meio estranho isso? Vamos continuar. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Curte nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Não esquece, segunda-feira 27 Live Política. Amanhã, sábado, 25, não haverá live. O líder do movimento dos trabalhadores sem teto, e aqui que eu acho bonitinho, o movimento dos trabalhadores. Quer dizer, trabalhadores? Quem é trabalhador está trabalhando, não está invadindo casa, não está invadindo terra, não está invadindo nada, não está fazendo manifestação baderneira, não. Trabalhador está onde, gente? Trabalhando. Pode ser um movimento dos trambiqueiros, trapaceiros, trombadinhas, qualquer coisa desse tipo. O líder do movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, Guilherme Boulos Psol, disse que a invasão da sede da Bolsa de Valores B3 em São Paulo foi apenas a primeira de um conjunto de manifestações. Para o psolista, os atos são protestos contra a fome, a desigualdade social e o governo Bolsonaro. Aí eu acho engraçado, o cara é desigualdade social, a fome, né? Aí o cara invade a Bolsa de Valores que alimenta milhões de pessoas no Brasil. Invade a Bolsa de Valores que dá emprego e sustentabilidade a milhares de famílias no Brasil. Não dá para entender esses caras, não. Sou contra a fome e a desigualdade, mas eu vou invadir aquilo que traz emprego ao Brasil. Que traz renda ao Brasil. Guilherme, me desculpa, mas está meio confundo esse negócio. Existe uma campanha que o movimento lançou. Está caro? A culpa é do Bolsonaro, que responde ao problema da inflação, do preço dos alimentos, da carestia, da fome, da desigualdade. Declarou. Veja só que lindo, gente. Declarou o Boulas em entrevista publicada nesta sexta-feira 24 no jornal Folha de São Paulo, um dia após a live do presidente. Sabe o que eu acho legal aqui? Ele fala que o nome do negócio é está caro e coloca a culpa dos preços no presidente, né? Ô, Guilherme Boulos, só uma pergunta. Quem foi que defendeu mesmo a economia e a gente vê depois? Foi o presidente Bolsonaro? Foi o presidente Bolsonaro que disse, ó, gente, fica em casa, não vai trabalhar, não. Fica em casa. Não vai, não, 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 fica aí, fecha tudo. Manda parar de produzir, manda parar de vender, manda parar de... Foi o presidente Bolsonaro que fez isso? Não, né? Pois é, quem foi que defendeu isso mesmo? Sabe o que é engraçado aqui, gente? Ele está criticando aqui o resultado da política que ele mesmo apoiou. O fique em casa e a economia a gente vê depois, o resultado dessa política é o preço alto, é a inflação. São os preços absurdos. Por quê? Porque a economia a gente vê depois. E aí, está agora. Vamos ver depois a economia. Querido, você devia fazer um protesto contra você mesmo, se você tivesse vergonha na cara. Será que você sabe o que é isso? Na transmissão, Bolsonaro criticou o ocorrido na B3. Bulas disse que o protesto é contra a fome. E o desemprego, então vamos deixar claro aqui, prezado Boulos, fome e desemprego, desemprego, o que você fez? O teu partido e a esquerda como um todo fez, ressaltou o Bolsonaro ontem. A matéria finalizou aqui com essa parte do presidente. Então, veja só, a crítica do presidente aqui é na lata. Quem foi que causou o desemprego? Por que foi que pessoas perderam seus comércios? Porque ficaram em casa. Porque foram proibidos de trabalhar. Bolsonaro defendia um equilíbrio entre a economia e a saúde. Tem que cuidar da saúde, mas também tem que cuidar da economia. Porque sem economia não tem saúde, sem saúde não tem economia. As coisas andam juntas. Mas os caras empurraram a ideia porque, na verdade, eles não estavam preocupados com a sociedade. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. O caos que a gente está vendo hoje era esperado por a esquerda. A esquerda torcia por esse resultado. Quando eu olho para as ações deles lá atrás e olho para as ações deles hoje, é a prova claríssima de que eles queriam esse resultado. E eu vou explicar para vocês o porquê. Porque eles continuam ainda apostando na ideia de que o brasileiro se esquece e só vê o momento. Eu não entendi. Simples. Lá atrás parecia bonitinho, parecia bom. Eles sabiam o resultado disso aqui. Mas parecia bonitinho. Fique em casa. Não vai não, que você pode pegar o Covid. Você pode morrer. Olha, isso é uma desgraça. Bolsonaro é genocida. Bolsonaro está preocupado com você. Não fique em casa. Aí parece bom. Parece bom. Mas não era bom. E eles sabiam que se o povo não sai às ruas, se o povo não trabalha, vai ter quebra de comércio. Comércios vão quebrar. Desemprego vai aumentar. Só que para a tristeza deles, foi gerado mais de 2 milhões de empregos só no ano passado. Esse ano já foi gerado 1 milhão de empregos. Então, quer dizer, é um protesto que chega a ser absurdo. Como é que você vai protestar contra o desemprego se você tem 3 milhões de empregos criados em meio à crise durante quase 2 anos? Em meio à crise mundial, um país consegue gerar 3 milhões de empregos. Quando você tinha um país na mão de uma esquerda que em menos de um ano e meio, sem crise nenhuma de doença, sem pandemia, sem fique em casa, perdeu mais de 2 milhões de empregos entre 2015 e 2016, quando o Dilma saiu. Não dá para entender, né? Mas enfim, voltando aqui ao nó. Então eles sabiam, eles torciam. Então naquele tempo eles apelaram para essa situação, para tentar ganhar o povo pelo emocional. Aí o que acontece? Eles sabiam que ia gerar esse conflito. Eles sabiam que pessoas iam falir. Mas eles não se importam com isso, gente. Porque eles querem um resultado. Se pessoas vão sofrer, se pessoas vão perder tudo, se pessoas vão entrar... Para eles, melhor ainda. Quanto mais gente sofrer e entrar na miséria, mais eles têm o argumento da pobreza, da desigualdade. Entendam isso. Você nunca vai ver um governo socialista, comunista, se ascendendo ao poder em cima de uma política honesta. De um país equilibrado. Não. Eles precisam desequilibrar o país para ter as narrativas. E aí o que eles fizeram? Aplicaram aquela história, sabendo do resultado. Agora chegamos ao resultado. Aí eles estão apostando. Sabe em quê? O brasileiro esquece. Só vê no momento. O povo está vendo gasolina alta. O povo está vendo gás alto. O povo está vendo a inflação alta. O povo está vendo o preço da comida alta. Então vamos falar que foi Bolsonaro. Porque ele não vai lembrar que a gente mandou eles ficarem em casa. Eles não vão lembrar que foi a gente que quebrou, que ajudou a quebrar os comerciantes. Eles não vão lembrar. A gente disse que a culpa é do Bolsonaro. O cara está sofrendo. O cara vai nessa mesmo. Só que eles estão caindo do cavalo. E observe bem. O que ele está fazendo aqui? Manifestações iguais a esta. Ou seja, ele está querendo criar mais manifestações que levam caos. Que podem afetar a balança econômica do país. Que pode afetar a inflação do dólar. Que pode afetar a credibilidade de investidores lá fora no país. Ou seja, eles querem fazer de tudo, gente. Para que o Brasil perca a estabilidade. Sabe qual é a bronca deles? É que em um ano de pandemia como 2020 e 2021. O Brasil teve muitas empresas vindo para cá investir. E nos governos petistas. Em tempos que aparentemente deveriam ser maravilhosos. Porque não tinha pandemia nenhuma. A única pandemia era o 13. É um tal de um Covid-13 que tinha naquela época. Que arrasou com os cofres públicos. Mas enfim. Naquela época maravilhosa. Sem Covid-19. Sem ficar em casa. As empresas abandonavam o país. Aos montes. Aos montes. Ó. Todo mundo fazendo. Sabe por quê? Que a coisa estava feia no país. A bronca deles é essa. Eles querem causar instabilidade no país. Para evitar que o país cresça. Porque se o Brasil for para frente. Revela-se claramente. A insanidade dos governos petistas contra o povo brasileiro. Então abra o seu olho. Olha. As manifestações do dia 7 de setembro. Causaram. Que impacto. No país. Gente. As manifestações do 7 de setembro. Movimentaram a economia das cidades. Setor hoteleiro. Setor alimentício. Setor gastronômico. Setor da gasolina. Do combustível. Todas as cidades que tiveram manifestações. Elas lucraram. As motociatas quando acontecem nas cidades. Geram economia, renda, dinheiro para a cidade. Observe bem. As manifestações que são favoráveis ao presidente Bolsonaro. Geram melhoria. Geram tutuzinho para as cidades. Agora. As manifestações da esquerda. É o caos. É o medo. É a instabilidade. Vocês prestaram atenção na diferença? O que eles fizeram? Invadiram a bolsa de valores. Isso, gente. Isso ferra com a economia do país. Com a inflação. A inflação. Vamos culpar Bolsonaro. Ele falou aqui da inflação. Ô infeliz. Tu entrou na bolsa de valores, cara. Tu acha que vai acontecer? O que a inflação vai embaixar? Porque você entrou lá dentro, né? Aí vai culpar Bolsonaro também disso? Olha bem, você que tá em casa. Todas as manifestações pró-Bolsonaro geram movimentação na economia da cidade ou do estado em que ela acontece, gerando dinheiro nos cofres públicos, gerando dinheiro para os empresários, comerciantes, camelôs, pessoal da barraquinha do cachorro quente, do do lanchinho, do churrasquinho, manifestação da esquerda, medo, terror, instabilidade, insegurança. É o que elas causam. Eu pergunto pra você. É esse tipo de governo que você quer no país, gente? Que até pra protestar contra algo, precisa fazer acontecer o que ele diz que está protestando contra? Contra o desemprego. O cara vai invadir a bolsa de valores que gera emprego. Contra a inflação vai invadir a bolsa de valores porque vai gerar aumento da inflação por causa da instabilidade. Desigualdade social invade a bolsa de valores, como eu disse, gera emprego, gera renda, alimenta famílias e... Pô, peraí, não dá pra entender. Vocês estão querendo protestar contra ou vocês estão querendo protestar a favor do desemprego, da inflação e da desigualdade? Porque a ação de vocês dentro da bolsa só gera o que vocês estão dizendo que são contra. Gera desigualdade porque bolsa de valores, pá, desemprego. Gera desigualdade, gera desemprego, gera inflação, alto aumento dos preços, porque a... Cria uma estabilidade... Eu não vou nem explicar isso aqui, gente, porque chega a câncer, né? Tá aí. Tá aí, senhor Guilherme Bolsa. Esse é o MTST, gente. O movimento dos trabalhadores? Não. De trabalhadores, não. Sabe por que não? Porque quem trabalha sabe o quanto custa um realzinho no final do mês. Ele sabe o quanto custa um realzinho no final do mês que ele ganhou durante o mês inteiro. Ele sabe o quanto ele soa pra ganhar aquele dinheiro. E ele jamais ia fazer uma manifestação com atos que ao invés de trazer uma melhoria e uma estabilidade para o país, traz o caos para o país. O trabalhador procura trazer estabilidade. Agora, o trambiqueiro, o doutrinado, né? Enfim, deixa pra lá, né? Do MTST, esse sim. Esse não sabe nem o que tá fazendo lá, mas tá lá com o tambor na mão, gritando fora Bolsonaro numa musiquinha lá e pra ele tá uma maravilha, porque ele não sabe nem o que é uma Bolsa de Valores. Se perguntar pra ele qual a diferença entre a Bolsa de Valores e o Bolsa Família, ele só vai dizer que uma é de couro e a outra é de prástico. Só isso. Mais nada ele entende. Gente, ajuda o canal, dá aquela forcinha pra gente, seja um colaborador. O canal precisa muito da sua força, do seu apoio. Se você não pode ajudar financeiramente, ajuda o canal através do compartilhamento. Um abraço, fiquem com Deus. Fui.